Bolsa Atleta. O Ministério do Esporte fez na última sexta-feira os pagamentos referentes aos pedidos de 2013 do programa, que normalmente seriam pagos no decorrer deste ano. Ao todo, quase 6 mil atletas de modalidades olímpicas, paraolímpicas e não olímpicas receberam um incentivo. O investimento foi de quase 63 milhões de reais. E ainda no primeiro trimestre deste ano, o Ministério do Esporte vai anunciar a abertura de novas inscrições para o exercício de 2014 do Bolsa Atleta. Todos os detalhes estão no site do Ministério do Esporte.